Traz um royal É que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço, é que eu sou criminoso Por isso que ela tatua meu vinho Chapa Pôrra Ei, 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 ei Basta e cai no trepo Basta e cai no trepo Basta e cai no trepo Então basta e cai no trepo Basta e cai no trepo Basta e cai no trepo Vamo lá, vamo lá Tubarão e Lauro começam a segunda fase Eu te mato só na segunda frase Sendo que ele solta o beat Pena que você afunda Fase Sendo que o Joe é cansado Mata lá pro Paraná Fica agora para lá Eu corto a cabeça com uma catana Capetandazinha, pena que você não manda nem uma semana Se não adianta, até porque sabe que não é certo, eu sou humana Jogo igual o Mané, eu já vou na fé Tocadio, não adianta de onde você vem Até porque eu represento só o Brasil E você que joga igual o Mané, mas você não é igual o Salah Porque o que você fez foi uma coisa feia Parecia de fruto uma salada, se parecia uma salada Agora eu vou nem passar a mina ancora Eu não sou um barco que vai afundar Mas sei onde pôs a minha ancora Minha ancora pousa, sabe, num grito igual de socorro Eu tô aqui, se necessário, eu mato e morro Mas é com amor que o Lauro vem, faz e improvisa É um grito de socorro, eu atendendo quem precisa Você falou de salada, só que você não deu show Eu tempero só a salada, só com pitadas de flow Essa que é a diferença, sabe por que não é bacana Você não é salada, seu rap aqui nem dá drama Você vem temperar, mas eu achei isso até esquisito Me desfri, pra que serve o sal? Se em determinado momento ele fica insípido Ele fica insípido Por isso que o tubarão na rima não elabora Se o sal não serve pra chagar, eu te piso e te jogo fora Tudo bem né mano, você fala que cê piso Mas agora eu acredito que você não é sagaz Na verdade mano, você queria ser salgado Você é o salgado, salgado demais Cê tá ligado né mano, ó Por isso que eu falo que agora cê deu foi Sabe por que que eu falei que você é salgado demais? Hoje é vapo e é sem boi Que legal free boi, nossa que rima Achou que é cruel, se eu não me engano Eu vi lá naquele nacional que o Jim batalhou contra o Coel Ei cê vem falar que eu sou sossegado Mano, aqui cê perde pra esperança Mas em compensação te ganhar é bem mais fácil Que tirar doce de criança Tudo bem, mas agora não insulto Até porque agora cê fica puto Ganha de mim é fácil Igual doce de criança Quero ver tirar microfone da adulto Então você sabe muito bem que agora sabe que essa boca cala Sabe por que você não tira o doce de criança Eu sou CRT, tudo bem, esconde bala Eu não tiro o microfone do adulto, é especial Porque eu não sou um adversário desleal Eu respeito a esgrima e tenho ética pra valer Meu microfone potente, você acabou, é tuxê E aí família, tá maluco? Semifinal na casa, tubarão no ataque Lauro na resposta E aí, vocês são os jurados? Chega com nós Soma na clicada aí, velho Na enquete Vai aparecer agora, hein? Chambra, papai Ó, sete mil Quase sete mil pessoas, mano Compartilha essa transmissão também Em todas as redes sociais Todo mundo que cê conhece Que sabe que gosta da Batalha da Aldeia Gosta de rima improvisada Segunda-feira é dia, hein? Começar daquela forma Esse cara é foda Eu acompanho os comentários aqui, mano É muito engraçado, tá ligado? Se você ficar, entrar nesse mundo Você fica meio louco Tem muita gente comentando E uns bagulho que te Te faz dar risada Outros que faz vontade de xingar Tá ligado, mano? É revoltante o bagulho, cuzão Mas é isso, é um chat, né, mano? É uma podridão E também tem uns bonzinhos Não, mano Não vou ler não que é tóxico Salve, salve, André Luiz Tá ligado? Salve subestimado Você é subestimado, cara? Então mostra a sua vitória, irmão Não pode ser assim não, cara Mostra o lado aí da superação Tubarão Um a zero Certo? Lauro terminou Lauro começa DJ do França Solta a brava, papita Só acelera Menino não dá trégua Chega acelerando Tá achando que é o papalégua Achei uma coisa que só fez O zum zum Cê veio rimar Ou entregar currículo Pros loneituns E se é loneitun Agora eu vou mostrar Que nesse rap Uma coisa eu tenho que expor Desse lado Quem fala simples E emprega amor E aqui quem fala difícil Pra se achar superior Falo do jeito mais possível E mais simples Pra você entender Minha levada E nessa não vacile Eu ganho de você Acelerando ou no trote Você não é o papalégua Só porque escuta Estilo coiote Volta lá Pra escutar lá O salvador Talvez melhor e sozinho Mas pra mim Você é o perdedor Falou de papalégua Isso é incrível Mas nem se você Papalégua Pega o cumprimento Do meu nível Eu não quero ser Você deixar eu te falar Porque o Lauro Tem identidade Própria ideologia O talento O Lauro logo traz E eu não sou o Tais Mas o que eu faço Vira mania O que você faz Vira mania Eu sou diferente O que eu faço Vira magia Até porque aqui É show de bola Eu sou bruxo Igual Ronaldinho Com coelho na cartola Você quer fazer magia Não fica de pé A magia não abala Minha fé Porque você faltou Conteúdo na tua palavra Quem tem ideologia Não precisa de abracadabra Realmente não tenho Abracadabra Pena que você não rima Você trava com a palavra Até porque você sabe Olha só que isso é o clima Não é mágico de oz O magia que eu faço É com rima Não é mágico de oz Mas eu sei que eu tudo posso Você não faz nada Você fica no ócio E eu vou te matar E isso nem foi tão difícil Você fica no ócio Isso são ócios do ofício Você falou que são ócios do ofício Mas pra arrancar os seus ossos Nem foi difícil Pra mim já foi fácil Esse que é o legado Em rap, conteúdo e flow Já sou graduado Ai, 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 ai Esse foi o segundo round Certo, família? Mostra uma de palmas aí Pros MC, certo, mano? E você de casa Chega com um pog aí, mano É o mínimo de reconhecimento Pelo trabalho aí Que eles tão fazendo, mano Que é louco demais, mano É uma arte, velho E cada vez, mano Mais desenvolvida Cada vez que passa Você vê novas gerações vindo, mano A molecada se desempenhando E esse ano promete, galera Esse ano A BDA quer fazer A BDA Kids, mano A gente quer trazer a criançada aí, mano De 10 a 13 anos, tá ligado? Pode ser mais novo Mas o limite ali Não passa dos 14, tá ligado? Mais que 13 anos Já fica um pouco difícil de encaixar Mas a gente vai soltar Nas próximas semanas aí Um e-mail Pra a molecada mandar vídeo, mano Certo, mano? Pra gente poder selecionar Oito dos mais brabos Pra vir batalhar aqui na aldeia Pra gente começar como? Daquela forma, hein, galera Daquela forma Se você conhece criança Que rima, velho Sabe que tem desempenho Que tem futuro, mano Fica esperto Que lá no nosso Instagram A gente vai soltar essa campanha aí Pra gente fazer a primeira edição Da BDA Kids Se tudo der certo A gente dá continuidade Tá ligado, mano? É uma tentativa aí Fechou? Então Tubarão Próxima fase Certo, mano? Finalista Uma salva de palmas Pro Lauro aí Quebrada Só queria agradecer A galera que tá assistindo A galera do Paraná Que tá online A galera que tá comprando trampo Se quiser conhecer mais Segue lá Laura MCPR no Insta Tamo junto Obrigado, dê a oportunidade Mês que vem tamo de volta Tamo junto Tô com o nosso pote Respeita os mano Que anda comigo Porque todos eles Jogavam na lama Tô de chuteira E de caneleira Não joga descalço Mesmo tendo grama Você não viu Quando eu rimei com fome E quer criticar Se hoje eu tenho fama Fica pilhando Se não for melhor E se quer opinão Você paga minhas contas Traz um royal